O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer agora? Quais são os próximos passos? É, Vlad, eu acho que a gente tem que lembrar que o inquérito já está com o Moraes e ele vai mandar para o TGE, é ele que decide. Júlio, já achei as imagens que a gente estava procurando, vai dar para pedir a arte. A arte dos núcleos? Dos seis núcleos? Isso. Começou a claro, então vem claro lá que nos envolvia milícias de Itaes, um braço operacional e um braço público. Ok. Ok, obrigado. Ricardinha, acabou de avisar que acabou o depoimento do CID e ele está saindo do Supremo. Não sei, mas no meu caso aqui não, eu estou recebendo já um monte de nota, vídeo, várias manifestações, do Recursivo, do Judiciário e do Legislativo. Vamos juntar tudo aí. Viz por que não aguenta e vê o filme até o fim, hein? Esse é o Grubo Lixo. Eu diria sido o melhor e vê o Pelé. Ah, eu estou quieto.